Graça e paz do Senhor Jesus sejam abundantes sobre a nossa vida Que bênção, que privilégio nós temos da parte de Deus Nesse finalzinho de tarde, iniciozinho de noite Nos reunirmos aqui em torno da Palavra de Deus Com o propósito de adorá-lo É algo muito especial Eu quero antes de compartilhar com vocês sobre esse assunto Momentou maravilhoso É grandioso registrar minha gratidão Pelo convite aí da diretoria da nossa mocidade Para participar com vocês nesse momento, dessa nova série de exposição Estou feliz com essa oportunidade de estar com vocês Embora acompanhando, no momento ou no estou estando com vocês E quando não presente, ouvindo as mensagens Para que eu também seja edificado por meio daquilo que os irmãos proferem aqui Enquanto Palavra de Deus Também Registrar minha gratidão, minha alegria Em ver, rever o Mateus Que estava aí de férias Mateus Faz falta Onde vê, tá, Mateus? Coisa boa, se faz falta, tá, filho? Isso é uma bênção na nossa vida Na vida dessa igreja E ao vê-lo nesse dia Fico feliz Saber que você teve essa oportunidade Esse tempo aí para descansar E já revigorado, voltando aí As atividades juntamente com a nossa mocidade Bem, essa Eu costumo dizer o seguinte Que é uma opinião minha Uma parca opinião Humilde opinião É Que a doutrina do pacto Eu costumo usar uma metáfora para ela Dizendo que ela é como um tronco Um grande tronco Um robusto tronco E desse tronco saem alguns galhos Eu uso essa metáfora para falar Destacar A importância dessa doutrina E quando compreendida Você terá então Facilidade para compreender esses galhos O porquê que esses galhos estão ali O porquê que eles Precisam estar ali Naquele local Daquele jeito E se for retirado daquele local Vai desajustando Outros galhinhos que estão ali Então eu sempre Costumo considerar Usando essa metáfora Para dizer da importância Dessa doutrina E Cabe a mim Nessa noite Nessa oportunidade Falar do tema que os meninos me deram O pacto de Deus com Adão E aí eles agregaram a esse tema A esse conceito O pacto de Deus com Adão Três outros conceitos Criação, queda e redenção E eu penso que é Bastante fácil De ver esses conceitos No capítulo 2 No versículo de número 15, 17 Você pode abrir a sua bíblia E deixar aí aberto nesse texto Nós vamos lê-lo já já E também no capítulo 3 A gente vê De modo claro ali O conceito de queda E vemos também Imediatamente Logo depois que Deus Toma a iniciativa De ir atrás do homem O conceito De redenção E a minha intenção É que Ao final Você volte para casa Mais entusiasmado Mais Apegado ao Senhor Jesus Cristo Com a sua fé mais Mais fortalecida Com a sua confiança Mais robustecida Sua esperança renovada Porque Tudo isso Vai apontar para Jesus Cristo Tudo que você vai ver Sobre o pacto Num momento ou no outro É preciso fazer E apontar nessa direção Do Senhor Jesus Cristo É Ele que dá sentido A essa ideia do pacto Então pacto de Deus Com Adão Criação Queda E redenção Eu tenho desafio aí É um desafio para mim mesmo Tentar trabalhar isso Em 40 minutos 40 minutos Se Deus me ajudar Quem sabe Um pouco menos Eu acho difícil Conhecendo um pouco Do meu jeito De trabalhar Essas verdades sublimes Mas eu vou tentar Vou me esforçar Uma palavra necessária Nessa introdução Eu gostaria que você Prestasse atenção Porque lendo Uma literatura Ou outra Sobre a teologia Do pacto De acordo Com a vertente Que o teólogo Segui Na exposição Então você É preciso estar Antenado Para a pergunta Que eu vou fazer Porque pode ser Que você encontre Pode ser que Ouvindo uma palestra Uma pregação Você fala Pera aí Mas isso aí Não tem Afinidade Não tem conexão Com a doutrina Ou a teologia Reformada E você Está servindo a Deus Numa igreja De tradição reformada De linha reformada Então é importante Que você entenda isso Então a pergunta é É correto falar Da existência De um pacto Antes da queda É correto Falar da existência De um pacto Ou se você quiser Outro conceito De uma aliança Antes da queda Existe isso Porque alguns teólogos Vão dizer Não, não existe Não existe Aliança Pacto Antes da queda E por que Que eles vão dizer isso Porque eles vão Argumentar Dizendo o seguinte Você não encontra O conceito pacto Ou conceito aliança Antes da queda Esse conceito aliança Ele só vai surgir No capítulo de número 6 Quando Deus então Chama, preserva Noé A sua família E Deus diz Que vai destruir a humanidade Que vai destruir a terra Mas que com Noé E a sua descendência Ele vai fazer uma aliança E vai preservar Noé E a sua família Então por essa razão Esses teólogos vão dizer Não existe pacto Não existe aliança Antes da queda Eu penso que Tentar olhar Desse modo Mais literal Mais Com rigorismo É uma É um risco Que se corre Que vai empobrecer O conhecimento Bíblico teológico Conhecimento Bíblico teológico Então veja só Quando você Quando você lê O livro do profeta Oséias No capítulo 6 Versículo 7 Eu vou ler O texto que está aqui Que diz assim Israel está cometendo pecados Violando a lei de Deus Dentro de um contexto E o profeta é levantado Para condenar Aquelas atitudes E aquele estilo de vida De Israel E aí o profeta Oséias Registra o seguinte Mas eles transgrediram a aliança Falando de Israel Dentro daquele contexto E ele vai dizer Transgrediram a aliança Como Adão Transgrediram a aliança Como Adão Os teólogos Para sustentar aquela tese De que não existe aliança Ou pacto antes daquela Eles vão dizer Não Aqui em Oséias Ele usa esse conceito Adam Para falar de uma cidade Ele está falando de uma cidade Eu acho Uma atitude forçosa Exegeticamente Historicamente É forçar a barra Para tentar Negar Uma verdade Que consta No livro do Gênesis Nos seus primeiros capítulos Embora o conceito Não exista lá Mas você percebe A estrutura da aliança Naquele contexto Então esse texto De Oséias Ele vem para Fazer com que a gente Faça esse exercício Essa conexão Transgrediram eles A aliança Como Adão E se a nossa Linha de interpretação Está correta Se Adão aqui É o personagem histórico É o nosso Primeiro pai Então Existia sim Um pacto E essa é a nossa Convicção Na tradição Teológica Reformada Daí A gente precisa Trabalhar um outro conceito É muito interessante isso Vocês São estudiosos Estão Afeitos Pela Sã Doutrina Então um outro conceito Que é interessante Você perceber Dentro dessa linha De pensamento De argumentação Bíblica É entender Adão Como um personagem Histórico Aí você Diga Pastor Mas isso aí É o óbvio Não, não, não Para muitos Especialmente Para alguns Que querem negar isso Mais tarde Especialmente Linhas de tradições Liberais Eles vão negar Essa verdade Vão trazer A ideia De que Adão É um personagem Mitológico Na verdade Esse grupo De pensadores Eu chamaria eles Mais de filósofos Do que teólogos Eles vão Fundamentar Essa argumentação Para dizer que na verdade Ali nos primeiros capítulos O que está sendo posto É a questão do conceito De humanidade E não De um personagem Histórico Com quem Deus fala E com quem Deus Firma Uma aliança Isso é uma furada Tremenda O próprio texto Que Henry leu aqui É um texto Que Paulo utiliza Quando vai Falar dos dois Representantes Da raça humana O primeiro Adão Aí já usando a linguagem De Paulo Na sua primeira carta Aos coríntios E o segundo Adão Cristo Jesus Que representa a igreja Que representa os eleitos Ele vai fazer Esse contraste Por um só homem E por meio Da transgressão De um só homem Está falando De um indivíduo Na história O pecado entrou E com o pecado Consequentemente A morte E depois ele fala De Cristo Que um homem Só teve que levar A transgressão Ou as transgressões De todos Já falando De Jesus Cristo Então ao mesmo tempo Que ele está falando Do Senhor Jesus Cristo Da obra Do Senhor Jesus Cristo Ele toma Este outro personagem Para dizer Que Adão existiu Um homem de carne e osso Um homem com quem Deus falava Um homem com quem Deus se relacionou Que é o tronco Genealógico Do qual Todos nós viemos De todos os continentes Todos nós Então veja só Dito isto A gente percebe Essa estrutura Da aliança E do pacto No capítulo De número 2 Do livro do Gênesis Texto que você já Tem ele aberto aí Em papel como eu Ou no smartphone No seu aparelho No versículo 15 E versículo 17 Quando o texto então Diz assim Tomou pois o Senhor Deus ao homem E o colocou No jardim do Éden Para o cultivar E o guardar Veja só que envolve Até essa ideia De trabalho Não pode ser mitológico É alguém Como assim? É alguém que está ali Para realizar cultura Para desenvolver a cultura Para realizar o trabalho Para o qual Deus o chamou E o Senhor Deus Versículo 16 E o Senhor Deus Lhe deu esta ordem De toda a árvore Do jardim Comerás Livremente Mas da árvore Do conhecimento Do bem e do mal Não comerás Porque no dia em que dela Comeres Certamente Morrerás Aqui nesses versos Nós encontramos Essa estrutura Esses elementos Que constituem Uma aliança Por exemplo As partes Para se ter uma aliança É preciso que haja as partes Então aqui nós temos A pessoa de Deus E o homem Com quem Deus fala E com quem Deus está Firmando a aliança Nós vemos aqui A questão da promessa A promessa de vida E também o elemento Que vem Que traz a ideia De deveres De obrigações Isso tem a ver com pacto São elementos Que fazem parte De um pacto De uma aliança E nós vemos As consequências Ou a penalidade Caso Esse pacto Seja violado Então Não é pelo simples fato De alguém dizer Ah, não existe o conceito Que está se negando A doutrina Não Sistematizar uma doutrina Irmãos, aliás Exige este exame Esse exame Acurado Teológico Exegético Para formular uma doutrina À luz da escritura De algo que Deus falou E que precisa Portanto Passar por uma Estruturação Uma sistematização Organizando E mostrando A lógica Daquilo que Deus fez Daquilo que Deus falou Por exemplo Nós falamos Da doutrina Da trindade Você não tem o conceito Mas a verdade Está na escritura No antigo testamento No novo testamento De modo mais claro Então notem Que aqui nós temos Portanto Os elementos Do pacto Agora Nós vamos seguir Aqui a linha Nossa De teologia Reformada Conforme Consta Nos nossos Símbolos de fé Na confissão de fé De Westminster No catecismo maior No breve catecismo Que é o conceito De pacto De obras Por que é importante Dizer isso? Porque as vezes Você está lendo Alguns teólogos De tradição reformada Ou que creem Na teologia reformada Mas eles Destoam no conceito E as vezes Você pensa assim Ah o conceito Não faz diferença Faz diferença sim Então por exemplo Você pode encontrar Em algumas teologias Em algum livro De teologia O conceito Aliança adâmica Pacto da criação Aliança da natureza Não são esses conceitos Que constam Nos nossos símbolos de fé Embora no primeiro momento Pareça Ah não Mas isso aí Não atrapalha Não vai prejudicar Em nada Não Quando você vê a pessoa Argumentando Você vai perceber Que há Umas implicações E de alguma forma Destoa sim Então nós vamos Conservar Aquilo que está Nos nossos símbolos de fé O pacto de obras O pacto de obra E o pacto de obra Ou Tanto ele quanto o outro Ele é de iniciativa divina Notem que Aqui a iniciativa É de Deus Parte do maior Para o menor Não se trata De um contrato Como Eu penso que talvez Nos ajude a entender Como numa 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 aliança de casamento A mulher e um homem É da mesma estatura Não Não é Literalmente Não literalmente Da mesma essência Tem condição Tem condição de olhar Nos olhos Uns dos outros E dizer Isso e aquilo Aquilo outro E firmar Essa aliança Esse pacto de casamento Aqui não Aqui É o maior Que toma a iniciativa De fazer Uma aliança Com o menor É o grande Fazendo aliança Com o pequeno É o poderoso Fazendo aliança Com o fraco É o criador Fazendo aliança Com a criatura A iniciativa É de Deus É importante você entender isso Que a iniciativa É de Deus Porque você vai ver isso Em toda a narrativa Da escritura Em toda a história Você vai perceber Que sempre a iniciativa É de Deus Isso vai ajudar Inclusive você Entender outras doutrinas Especialmente Na soteriologia Isto é Na doutrina da salvação Quando você entende isso Você dá um salto Dá um avanço tremendo Sobre a compreensão E como que isso vai trazer Descanso para a sua alma E por que é importante entender isso? No contexto do oriente Você tinha Aquelas empreitadas De reis poderosos Que faziam E eles subjugavam Povos E dominavam Aqueles povos E traziam aqueles povos Como seus escravos Com um conceito Que você Já ouviu Talvez Talvez você já tenha escutado E se não ouviu Você vai ouvir agora Mas você vai ler É o conceito de vassalos Então era o Suzerano O forte Vencendo o pequeno E ele fazia então Um acordo Ele não O outro O outro não tinha condição De propor É ele que Acabava impondo Isso nos ajuda a entender O que está acontecendo No livro do Gênesis Adão não faz Uma conta proposta É Deus Tomando iniciativa E colocando As condições Trazendo as cláusulas Do pacto O menor Não tem Nada a oferecer Por isso é correto Perceber aqui A iniciativa De Deus Indo em direção O homem Ao homem E fazendo o pacto Com ele E com isso O que que Deus Está expressando Aqui já vai uma coisa Muito bonita De você perceber Com isso Deus já está Expressando a sua Benevolência Deus está Interessado Em se relacionar Com a sua Criatura E Deus Escolheu Fazê-lo Por meio De uma Aliança Isso é maravilhoso Quando você Entende isso O grande Vindo em direção Ao pequeno O criador Vindo em direção A criatura Porque ele deseja Se relacionar Com ele Ele quer Falar com ele Ele quer interagir Com ele E ele então Estabelece Usa esse mecanismo Que é a aliança Para essa relação Para afirmar Essa relação É algo maravilhoso De se notar E de perceber E aí A gente já avança Então para O primeiro conceito O pacto de Deus Com Adão Olhando Para esse prisma Para essa ótica Da criação Então vejam E escutem A beleza Da construção Teológica Que os nossos Irmãos fizeram Lá na abadia De Westminster Na Inglaterra Escute A beleza Como eles Construíram Essa doutrina Depois de examinar As escrituras Depois de muito tempo Para confeccionar Esse documento teológico Eles disseram o seguinte Olha O primeiro pacto Foi feito Com o homem O primeiro pacto Que foi feito Com o homem Era um pacto De obras Nesse pacto Foi a vida Prometida A Adão E nele A sua Posteridade A sua descendência Sob a condição De perfeita Obediência Pessoal Que é a condição De obediência Irrestrita Isto é De obediência Absoluta Aqui portanto Aqui portanto A perenidade Da vida A continuidade Da vida De Adão E a sua descendência Estava atrelada A essa condição De obediência Então Então Isso está atrelado Ele é chamado De pacto De obra Porque Isso tinha a ver Com a postura Que Adão Haveria de assumir De adotar A ideia é Não faça E viverá Perenemente É uma coisa Que é importante Entender Porque quando a gente Fala de vida Ali nessa Nessa relação Pactual As vezes Alguns de nós Somos levados A pensar o seguinte A medida que ele Vive em obediência Ele vai Acendendo em vida Até chegar Num topo Que já não tem Mais o que fazer Não é isso É a ideia De perenidade Vive obedientemente E você vai vivendo E vai vivendo Vai gozando De comunhão com Deus E você não tem Que experimentar As consequências A penalidade Ou as penalidades Do pacto Agora O que é importante Entender Além disso Por ser chamado De pacto De obras Aliás O referendo Robson Já trouxe Uma palavra Maravilhosa Sábado passado Recomendo Que você Que não assistiu Não esteve aqui Assista Eu assisti Durante essa semana Foi abençoador Para a minha vida O conceito Pacto de obras Não quer dizer Que não existisse Graça Ali O fato De que Existe uma condição Que Que versa Sobre a obediência Absoluta Não quer dizer Que não existia Graça No pacto de obras Pelo contrário Existe graça Ali A própria iniciativa De Deus De desejar Se relacionar Com o homem De firmar Com o homem Uma aliança Já é demonstração Graciosa De Deus É importante Que você entenda Isso É importante Que você entenda Isso E aí Dito isto Para tentar Fechar com 40 minutos Então a gente Passa por isso Percebe que existe O pacto Trabalha ele Dentro desse conceito Da criação Como nós vimos Onde O homem é colocado Nesse lugar Nesse lugar Que não existe Mal Que não existe Malignidade Ainda Não se é experimentado Isso Dentro desse Prisma da criação Mas isso nos leva Ao segundo conceito Conceito de queda Que aí eu chamo a sua atenção Para o capítulo 3 Capítulo 3 Versículo 1 Até o versículo De número 7 E olhando para o pacto Dentro desse contexto Então Isso pode fazer Com que você entenda Muitas coisas Do porquê que você Faz o que faz Porquê que você Fala o que fala Porquê que você Pensa o que pensa Porquê que você Às vezes é tão arredio E porquê que nesse mundo A gente experimenta Situações tão difíceis Tão angustiosas Você está vendo aí Mais de um ano De pandemia Você vai perceber Aqui está a razão Principal A matriz De todas as mazelas Que acontecem Na humanidade Que você possa Enumerar E no mundo Do ponto de vista Da criação Que geme E que foi afetada Pelo pecado Tem a ver Com este fato histórico Que acontece aqui No capítulo 3 Versículo 1 Ao 7 Que diz assim Mas a serpente Mais sagaz Que todos os animais Selváticos Que o Senhor Deus tinha feito Disse a mulher É assim que Deus Disse Não comereis De toda a árvore Do jardim Respondeu-lhe a mulher Do fruto Das árvores Do jardim Podemos comer Mas do fruto Da árvore Que está No meio do jardim Disse Deus Dele não comereis Nem tocareis nele Para que não morrais Então a serpente Disse a mulher É certo Que não Morrereis Porque Deus Sabe Que no dia Em que dele Comerdes Se vos abrirão Os olhos E como Deus Sereis conhecedores Do bem E do mal Vendo a mulher Que a árvore Era boa Para se comer Esse é um conceito Interessante Agradável Aos olhos E árvore Desejável Para dar entendimento Tomou-lhe do fruto E comeu E deu também Ao seu marido E ele comeu Abriram-se Então Os olhos De ambos E percebendo Que estavam nus Cozeram Folhas De figueiras E fizeram Cintas Para si Então aqui Nós temos O conceito Dentro desse Viés Que nós estamos Trabalhando No conceito De queda Deus disse Deus deu Uma ordem Ao homem Dizendo Como ele Deveria Viver De como Que essa Relação Deveria ser Mantida Se desenvolvida Durante Essa Perenidade Da vida Do homem Na sua Relação Com Deus Mas aqui Ele experimenta Uma tentação Aqui aparece Um indivíduo Que lança A semente Da dúvida No coração Questiona E Diga-se De passagem Aqui É que surge O relativismo Relativismo Teológico Aquele relativismo Que de modo Sutil Está aí Incubado No nosso coração Na nossa mente Tem origem lá Quando você Começa Relativizar As coisas De Deus Dizendo Ah não Mas não é bem Assim Não Peraí Acho que agora Está pegando Muito pesado Está sendo Muito radical Você está Correndo um Sério risco De cometer Pecados Graves Quando você Começa Pensar Assim Porque é uma Questão De tempo Para você Começar Processar Os pecados Que estão ali Ganhando força Dentro de você Para que eles Sejam Consumados Então Relativismo Surge aqui Mas aqui Você percebe Então Que eles São tentados E o diabo Então Lança Essa semente Da dúvida E os nossos Primeiros pais Sucumbiram Não se mantiveram Em pé Caíram Cederam A tentação E aquilo Que estava lá Como condição Do pacto Foi ignorado Que era Condição Era Obediência Absoluta Obediência E restrita O homem E é interessante Isso Diga-se De passagem Porque se você Lê Os primeiros Capítulos Do livro Do Gênesis Inclusive No versículo De número 29 30 31 Quando você Nota Que Deus Deu uma variedade Imensa Para o homem De frutos De alimentação Tudo isso Pode comer De tudo Apenas uma Deus diz Desta não Importante dizer isso Que muitas Das coisas Que você Faz Que eu Faço Tem a ver Com um Pecado Chamado Insatisfação Ou tem um Pecado Chamado Falta De Satisfação Que é o Pecado Da Insatisfação Isso serve Para Um homem Que é Casado Que busca Um relacionamento Extraconjugal Isso serve Para uma Mulher Casada Isso serve Para quem Está namorando Isso serve Para você Que já Alcançou Um patamar Profissional Mas está Sempre Insatisfeito Quase que Como a Música Do fruto Sagrado A sanguessuga Tem duas Filhas Dadá Dadá Assim a Natureza Humana Quanto mais Tem mais Quer Sempre Insatisfeita Faminta Insaciável Quer Porque quer Porque quer É uma Música Extraordinária Do ponto de vista Da compreensão Teológica Dentro de um Contexto Que fala Dessa Gana Nossa Pelo Materialismo Pelas conquistas A gente nunca Está satisfeito Está sempre Parece que É um vazio E esse vazio É porque Você não está Pleno de Deus Com tudo Que Deus te deu Então a gente Vê isso E é por conta Disso Uma só Árvore Os nossos Pais Caíram As lábias De satanás Sutil Ardiloso Como é Peculiar Da sua Natureza E aí O que você Precisa entender O que isso tem a ver Comigo então Pastor Esse negócio De pacto De Deus Com Adão Na criação E agora Com esse negócio De queda É porque você Precisa entender A extensão Desse pacto Das implicações Desse pacto Por que isso? Porque toda Raça humana Toda raça humana Estava em Adão Nós estávamos Como metaforicamente Nos lombos De Adão Nós estávamos Nos lombos De Adão Como assim? De duas formas Primeiro Por conta Dessa procedência Do tronco Genealógico Mas isso é o de menos Conforme você encontra Em Atos 17, 26 Que diz assim De um só Fez toda a raça humana Para habitar Sob a face Da terra Mas a questão Mais importante É o segundo elemento É Adão Como representante Federal Representante legal Ele nos representava Nós estávamos Nele E quando ele cai Então Todas as consequências Todas as mazelas E a sentença maior Só para você ter uma ideia A sentença maior Apavorante Angustiosa Do pacto É aquilo Que a humanidade De modo universal Nesses dias Está sob pavor Qual é a sentença maior Não é pergunta retórica Não Pode falar É a morte É a morte É uma sentença Dada pelo próprio Deus O juiz de toda a terra Aquele que firmou A aliança Aquele que criou As leis Aquele que Estabeleceu As cláusulas Do pacto Então você tem A sentença da morte Os homens Sempre viveram Sob o pavor Deste maior inimigo Que é a morte E por que isso Nós já lemos aqui hoje O texto Porque Porque um só pecou E com o pecado Desse Desse único indivíduo Adentrou A morte no mundo E na história dos homens É mais É mais presente Na vida do cristão Você encontrar Um pouco mais De segurança No que diz respeito A morte O cristão Lida de modo Diferente com a morte Mas isso não quer dizer Mas isso não quer dizer Que você não tem Um tiquinho de medo Da morte Não Às vezes O próprio cristão Gente Gente que anda com Deus Gente que está salva por Cristo Às vezes Experimenta Esse Um pouco desse pavor Entendeu Experimenta Isso Não adianta A pessoa falar Não Mas você é crente Está com medo De morrer Não Às vezes A gente fica Assim Porque Porque Isso é Essa é a tragédia Da história da humanidade A maior tragédia Da história da humanidade É a entrada do pecado No mundo E o pecado Trouxe a morte Sentença do pacto Ah pastor Eu Estou usando máscara Álcool em gel Seguindo os procedimentos Mas eu não tenho medo não Isso é para proteger Não Você tem medo também E aí A gente sabe que Em algum momento Nossos dias Se findarão aqui Mas a gente quer viver A gente quer viver É por isso Quando você vai em velório Você vê gente chorando Gente consolada Gente crente Consolada Mas as lágrimas rolam É uma dor aguda Isso tem a ver com o que? Com a queda Olha o que diz a Bíblia Para que você entenda Essa questão da representação Nós já lemos esse texto Eu recomendo que depois Você avance na leitura Que o Enri iniciou aqui Do capítulo 5 De Romanos Versículo 12 Em diante Vá até o final do capítulo Para você entender E ver esse contraste O tempo todo que é feito Mas eu vou trazer Um outro conceito Eu tinha selecionado Inclusive esse texto Que está na primeira carta De Paulo aos Coríntios Capítulo 15 Versículo 22 Que diz assim Porque assim como em Adão Todos morrem Assim também Todos serão vivificados Em Cristo Novamente ele volta a trazer Ele traz novamente essa ideia Desses dois representantes E é curioso Que por ser representantes Ambos foram tentados Por Satanás Ambos foram tentados Um foi tentado no Éden O outro foi tentado no deserto Um tinha tudo Do bom e do melhor O outro estava sem comida Jesus Cristo foi tentado lá Para que você Pudesse ser salvo Jesus Cristo passou por tudo aquilo Inclusive a obediência de Cristo Adiantando aqui um pouquinho Dentro desse prisma Para você falar assim Gente que coisa extraordinária Que é pouco falado nos púlpitos Na pregação Geralmente a gente enfatiza o que? Num caráter mais evangelístico O que que geralmente você vê? A cruz O sofrimento A coroa de espinho Os escravos Mas a obediência Ativa e passiva De Cristo É tão importante Quanto é É o caminhar Da história de Cristo Da existência de Cristo Culminando com a cruz Foi obediente Até a morte E morte de cruz Por que isso? Por que esse elemento Irmãos Para você Lembrar do primeiro representante Que não conseguiu Ser obediente De modo Absoluto O segundo Tem que ser De modo absoluto Se não Nós estaríamos perdidos Definitivamente E é por isso Que Satanás Veio e atacou Tanto quanto Aliás As vezes a gente lê Em Mateus capítulo 4 Mateus capítulo 4 Que aparece lá No nosso vernáculo Na nossa língua Se Se és filho de Deus A ideia ali no grego Na verdade Não é a ideia de condição De que Satanás Tem dúvida Não Ou lançando dúvida A ideia ali No grego É a ideia é a seguinte Já que és filho de Deus Ele sabe que é E ele sabe que Jesus Não tem dúvida disso Já que és filho de Deus Transforma essas pedras Não é uma questão De dúvida Ah Será que você está certo Que você é mesmo filho Não Não é isso não Por que? Porque se Cristo Titubeia Então todo o plano Iria Para o ralo Então Satanás sabe Satanás sabe Que a cruz É o lugar Do triunfo Do evangelho Do plano de Deus A cruz Não é fracasso Para Cristo Não A cruz É a reversão Da tragédia humana Então veja só Que eu comecei A minha fala Dizendo o seguinte Que essas abordagens Dessa série Da doutrina do pacto Sempre tem que apontar Então não tem como A gente Eu fico aqui Tentando deixar Para que os outros Depois avancem Mas não tem como Não falar Dessas verdades Então Notem essa ideia Dos representantes Por que então Essa Entender Por que é importante Entender essa questão Da queda Do conceito de queda No livro do Gênesis No capítulo 3 Para você entender Que uma vez Que nós estávamos Em Adão Nós experimentamos As tragédias A gente fica doente A gente fica enfraquecido A gente sucumbe As tentações A gente não dá conta De fazer O que aquilo Que a gente promete A gente vacila Você é mentiroso Por conta disso Porque você Estava nos lombos De Adão E quando ele cai Você se torna Esta pessoa fraca Os descendentes De Adão Entenda isso aqui Os descendentes De Adão A raça humana Ela passou A experimentar As consequências Pactuais As consequências Pactuais É por isso É por isso Que a gente Passa por isso Que a gente Experimenta Essas coisas Terríveis Difíceis É por isso A minha esposa Fala assim Não usa essa linguagem Não, mas não é minha Não, essa linguagem É da escritura É de Paulo O tabernáculo Está se desfazendo Amanhã Se Deus permitir Eu completarei 47 anos Já não sou mais Aquele menino Que Patrícia Conheceu Com 16 anos Essa semana Eu dormia E não sei o que aconteceu Lá O meu joelho travou Eu gritei de dor Entendeu O tabernáculo Está se desfazendo Você está vendo Vocês aqui Com 18 20 22 Alguns um pouco mais Você não está Em ascensão de vida Eu gostaria De animar você Mas eu não sou coach Sou pregador Do evangelho Você não está Em ascensão de vida O tempo de viver Para Deus Queridos irmãos Minhas filhas O tempo de viver Para Deus É hoje Lembra-te Do teu criador No dia Da tua mocidade Antes que venham Os maus dias E dirás Não tenho neles Contentamento Gaste a sua vida Para Deus Hoje Você não está Em ascensão de vida Você não é X-Men Você Embora não entenda Você está morrendo Com todas as conquistas Da ciência Que daqui a pouco Você vira um ciborgue Você já tem Os seus dentes Já não são mais naturais Já tem metais Você já tem parafusos Aí você chega A 90 e fala Olha assim Está morrendo Está morrendo É uma vida assim Difícil Sofrido Sinceramente Amor Deixa eu te dizer Uma coisa Se eu chegar ao 100 E precisar internar Não me deixe Itubar Fala Pode deixar ele partir Eu não estou Não é menosprezo A vida não Irmãos Entendam Eu não estou Aqui banalizando A vida De jeito nenhum Mas é porque Eu preciso dizer Para vocês Deixa eu Eu fico aqui Querendo ficar Uns 40 minutos Jônato Mas A covid-19 Tem mostrado Para a humanidade A sua fragilidade A sua existência É efêmera É temporal Ou você acorda Desse coma espiritual E se volta Para Deus Ou você vai morrer Nos seus pecados E vai para o inferno Essa é a verdade C.S. Lewis que dizia O sofrimento É o megafone De Deus Para acordar Um mundo adormecido E dizia Que para o crente O sofrimento É para lembrar você Que a sua morada Permanente Não é aqui Não é aqui É o céu A nossa pátria Está nos céus De onde aguardamos O Senhor Jesus Cristo Então veja só As mazelas Que nós experimentamos São consequências Do pacto De obras Nosso pai caiu E nós fomos Com ele para a lama Agora Veja só Os descendentes De Adão Herdaram A natureza Corrompida De Adão Além de Trazer esse Bojo De consequências Oriundos Das penalidades Do pacto Culminando Com a sentença Máxima E a morte Tem a questão Da herança Nós herdamos Uma natureza Corrompida Você fala O que fala Depois você fica Com vergonha Do que falou Você pensa O que pensa Sabe aquele pensamento Que você não planeja O negócio vem E você misericórdia Sangue de Jesus Tem poder Como eu pude Pensar Num negócio Desse Ou isso Não acontece Com vocês Não Se não Acontece Eu vou começar A orar Para Jesus Levar você Porque a terra Já é um lugar Muito difícil Para você ficar Não dá conta De ficar Ficar no meio Dos pecadores Para quem já Não pensa Em malignidades Já Nesse lugar Está inviável Você herdou Vamos ver um texto Um texto só Eu quero que você abra Provérbios 20 Versículo 11 E quem abrir Leia por gentileza Em alto e bom som Provérbios 20 Versículo 11 O seu procedimento Revelará Se ela é pura E justa Olha aí Olha aí Menini No supermercado Você já viu Bicho cai Esperneia Você fala Mas quem ensinou isso Ninguém ensinou Não gente É a herança Que ele recebeu De Adão Aquela birrazinha Que você faz Até hoje Com seus pais É a natureza Que você herdou De Adão Aquela tentativa Sua de querer Manipular Os seus pais É essa natureza Que você Herdou De Adão Que precisa Ser redimida Que precisa De santificação Que precisa Avançar Para que ela Seja moldada E conformada Em mais de Cristo É A nossa herança Por conta Da representatividade Adão nos representava Então ao mesmo tempo Que se Adão Andasse na presença De Deus Uma vida De obediência De modo absoluta Que iria assegurar Sua descendência Vida perene Da mesma forma Os deveres Estavam ali E caso os deveres Não fossem considerados Essas coisas Haveriam de acontecer Ele não deu conta De cumprir Ele não deu conta De viver De acordo Com a condição Qual é a condição? Obediência Você precisa entender isso Deixar esse negócio Ficar na sua mente Do seu coração Qual era a condição Irmãos? Obediência Irrestrita Obediência Absoluta Caiu E aí vem Essa tragédia toda O marido É ríspito Com a mulher A mulher É Brigona Também Iracunda Difícil Os filhos Os filhos São desobedientes Os pais Também São truculentos Com os filhos É isso aí Estou lendo um livro De De Shesterton Ortodoxia Que livro Ao mesmo tempo Que eu fico Eu tenho que parar Porque o cara É muito inteligente Então a gente Que tem essa Essa mente pequenininha Você tem que ler Um pouquinho Parar Remoer E ao mesmo tempo Eu dou risada Porque o cara Além de ter a maestria Para falar de coisas Difíceis E com profundidade Ele é cômico Ele faz a gente rir De coisas E você fala Cara, como é que pode Então o jornal de Londres Mandou uma pesquisa Para alguns pensadores Diz lá logo No início do livro E perguntaram para ele Shesterton Qual o problema do mundo E ele respondeu Em uma Uma palavrinha Eu Às vezes a gente olha Para a sociedade E fala assim Mas também Essa sociedade Você é parte dela Mas também Esse infeliz Aí É do partido Tal A ideologia dele Não, você está aí Também com as suas Convicções Políticas Ideológicas Com as suas injustiças Também Camufladas É isso Agora o que a gente Precisa entender Aqui E essa relação Do primeiro representante Com a raça humana Direta com Deus Ela era uma relação Imediata O que eu quero dizer com isso Que ela não era mediada Adão não precisava Do mediador Era uma relação Direta com Deus Deus vinha Falava com ele A viração do dia Ele não precisava Do mediador No pacto de obra Ele não precisa Do mediador Ele não tem necessidade Do mediador Por quê? Porque ele não tem pecado O seu criador E ele tem esse trânsito Livre com o seu criador Ele não tem a barreira Do pecado Do abismo Que o pecado criou Entre nós e o criador Então ele não precisa Até esse momento Ele não tem necessidade Do mediador Está vendo que isso Argumentando nessa linha Percebendo a doutrina Isso vai nos preparando Para algo Que a gente A gente percebe Puxa vida E pastor Então nós somos isso tudo Que o senhor está falando Isso tudo e muito mais É mais do que isso Do que eu estou falando Eu estou falando disso Porque a minha capacidade Intelectiva Só me dá condição De ir até aí Mas tem gente Que vai muito além Mas isso já vai Criando uma plataforma Para que você coloque o pé Mais adiante E fala Uau Mediador E aí nos leva Para o conceito De redenção Capítulo 3 Versículo 8 e 9 15 e 21 Livro do Gênesis Veja então Versículo 8 Lembrando que o 7 Os olhos se abriram O homem falou Ih, que furada danada Caí nas lábias de Satanás Nossa E ele então Fabrica ali As suas vestimentas Para cobrir a nudez Essa relação Da santidade Essa coisa toda Caiu por terra E ele se vê Numa enrascada terrível Versículo 8 diz assim Quando ouviram A voz do Senhor Deus Que andava No jardim Pela viração Do dia Esconderam-se Da presença Do Senhor Deus O homem E sua mulher Por entre As árvores Do jardim Não te é curioso Percebendo O que vem antes No versículo 7 Ele não fez vestimentas E por que Que ele continua Com medo Por que Que ele continua Com vergonha Por que Que ele continua Tomando o caminho Do subterfúgio Da fuga Para ficar Longe de Deus Sabe por que Porque as nossas Obras Não conseguem Fazer aquilo Que nós precisamos As nossas Vestimentas Fabricadas Por nossas mãos Não dá Para cobrir A nossa nudez Nós precisamos De uma vestimenta Que vem do próprio Deus Só Deus Pode nos cobrir Só Deus Pode nos habilitar Para que a gente Não tenha vergonha De chegar A perto dele O homem Tenta O homem Se esforça O homem Faz Mas não dá Não é possível Não é possível Ele se esconde Quando ele escuta A voz de Deus Ele se esconde O versículo De número 9 Diz assim E chamou O Senhor Deus Ao homem E lhe perguntou Onde estás Obviamente Que você sabe Deus sabe Onde ele está Deus está O chamando É uma pergunta Didática Pedagógica Para que ele Tome iniciativa E compareça Não para ser Sentenciado ao inferno Mas para receber Inclusive perdão Embora há consequências Pecado tem consequências E ele respondeu Ouvi a tua voz No jardim Porque estava nu Uai, mas ele não tinha Feito a roupa Mas ele não tinha Se Cobrido a sua nudez Porque estava nu Tive medo E me escondi As suas obras Não ajudam Em nada As suas obras São consideradas Como trapos De imundícia São manchadas Até as suas tentativas Suas motivações São poluídas Pelo pecado Nada do que você fizer Vai tornar você Aceitável a Deus Vai cobrir Os seus pecados Diante de Deus Só há Uma vestimenta Que pode habilitar Você a comparecer Diante de Deus Sem medo De ser fulminado E essas vestimentas Só Deus pode dar Estamos falando De qual o conceito Aqui, irmãos? Estão comigo aí, gente? Nós estamos falando Do pacto de Deus Com Adão Considerando três conceitos Que os meninos nos deram O primeiro conceito É o conceito de O segundo é E o terceiro Redenção Eu quero que você Grave isso Agora olha o versículo De número 5 Eu não estou fazendo A exposição do capítulo 3 Se você quiser Vai ao site Da IPG2 Tem um capítulo lá Que eu fiz a exposição Desse capítulo Tem uma mensagem Desse capítulo inteiro Versículo 15 Diz assim Porém, inimizade Entre ti e a mulher Entre a tua descendência E o seu descendente Bonito isso Ele não coloca Entre um descendente O seu descendente Este te ferirá a cabeça E tu lhe ferirás O calcanhar E o versículo De número 21 Diz assim Fez o Senhor Deus Vestimenta Olha só aí Vestimenta De peles Já uma alusão De que Houve necessidade De derramamento De sangue O inocente Teve que morrer Por conta do infrator Peles para Adão E sua mulher E os vestiu O que o homem Não pode fazer Deus faz E permita ler com vocês Então a terceira sessão Do capítulo 7 Da confissão Que fala da doutrina Do pacto Agora falando De um outro conceito Escute Escute com diligência Diz assim O homem Tendo se tornado Pela sua queda Incapaz De ter vida Por esse pacto Qual pacto? Pacto de obra Incapaz Incapaz por quê? Porque lá O que era a condição do pacto? Obediência e Irrestrito Ele se torna Incapaz O Senhor Dignou-se Fazer Um segundo pacto Geralmente Chamado O pacto De graça Nesse pacto Ele livremente Oferece aos pecadores A vida E a salvação Por Jesus Cristo Agora tem a necessidade Do mediador Exigindo deles A fé Nele Para que sejam Salvos E prometendo Dar a todos Os que estão Ordenados Para a vida O seu santo Espírito Para dispô-los E habilita-los A crer Quando você puder Dá uma lidinha Na confissão Devagar Pega uma sessão E tem os textos No rodapé Vai examinando Vai familiarizando Com eles O que nós temos De novo aqui Dentro desse prisma Da redenção E agora Considerando o conceito De pacto de graça O que nós temos De novo aqui É que Por conta Da entrada Do pecado Por conta Da queda O homem Tornou-se Incapaz De ter vida Por si mesmo Ele não tem condição Nós não temos Essa condição Por quê? Porque a condição Do primeiro pacto É a obediência Irrestrita E você já sabe Muito bem Que você Não dá conta Eu não dou conta Percebe? Daí por que Aqui vem um outro personagem O descendente da mulher E quando o descendente da mulher Vem Ele No seu Fabuloso sermão Dentre as muitas coisas Que ele ensinou Ele falou assim Eu não vim revogar A lei e os profetas Eu vim Cumprir Ele veio fazer O que o primeiro Representante nosso Não conseguiu fazer E tendo ele então Feito Porque ele vem É interessante que você entenda O seguinte Que ele vem E ele se submete As implicações Do pacto de obras As maldições Do pacto de obras Por isso que é necessário Foi necessário Que ele obedecesse Para que você pudesse Ser salvo pela graça Por meio da fé Uma vez que você Não dá conta De ser salvo Pela obediência absoluta Ele obedeceu De modo absoluto Por você e por mim Para que nós fôssemos salvos Pela graça Mediante A fé É agora que a gente percebe A necessidade do mediador Porque existe um paredão Entre nós e Deus Um abismo Nós não conseguimos Transpor Daí o próprio Deus É quem toma iniciativa Tanto no pacto de obras Iniciativa de Deus Quanto no pacto de graça Iniciativa É de Deus O que que tem de novo? O que tem de novo Que a condição Neste pacto Dentro desse conceito De redenção Que aqui nós estamos chamando De Que os nossos irmãos Chamaram o pacto de graça A condição agora Para ter vida É a Fé A condição lá Para a perenidade da vida Era a Obediência A condição Nesse prisma agora A condição é Fé Você precisa crer Segundo Adão Obedeceu no seu lugar Pastor então quer dizer Que uma vez que eu crer Não preciso obedecer? Não, não, não é isso A sua obediência Ela não vai ser Para conquistar a sua salvação A sua obediência É uma demonstração De que você já é salvo Você permanece nos mandamentos Você permanece na lei Como o Cristo disse Porque você já é salvo Não é para você ser salvo Entende? Agora interessante Que o que Deus exige Nessa condição agora Que é fé Deus mesmo doa Você não nasce com a fé A fé Não é hereditária Não são seus pais Que doaram O dom da fé Para você É Deus quem dá A fé É dom de Deus A fé vem pelo ouvir A palavra E a palavra de Deus Então o Espírito Gera fé no coração Mediante a pregação Do Evangelho Está vendo como é Que é importante Pregar o Evangelho? Antes o homem tinha Condição Olhando lá para trás Adão Tinha condição moral Física Intelectual Espiritual Para obedecer Quando ele cai O homem Nem ele E nem a sua descendência Tem mais essas condições O pecado nos afetou Por inteiro Irmãos Deixa eu contar Uma historinha Para vocês Não detalhando Mas um tempo desse Eu acompanhava Uma pessoa Uma pessoa muito inteligente Sabe aquelas pessoas Que você vai conversar Você fica até com vergonha Você fala Puxa esse cara aí Inteligente Ih cara Olha a mente Esse cara O conhecimento que ele tem Quando ele me contava Sobre o pecado Eu falei O que é isso? Como que pode? Um cara inteligente desse Um pecado O que é isso? Até que depois Refletindo sozinho Deus ministrou Meu coração Pecado não é uma questão De inteligência É questão de gente Gente peca Ah, fez doutorado Não vale nada Para Deus isso O que vale É redenção O que vale É o que o Espírito de Deus Está operando No coração do pecador Adão tinha essa Essa condição De viver Conforme as prescrições Do pacto Mas com a possibilidade De cair Deste estado Agora os seus descendentes Não conseguem mais Por isso que a gente Precisa De Cristo Por isso que a gente Precisa Do outro mediador Essa é uma diferença Básica Que você precisa entender O primeiro pacto Tem como condição Obediência O segundo tem como condição A fé É a fé E temos portanto Dentro desse prisma De redenção Nesses versos Que nós lemos No capítulo 3 Rapidamente Assim para a gente Já caminhar para finalizar Nós temos uma provisão É Deus Que é o provedor Na redenção É Deus Que é o provedor Veja que Deus Diz que vai Vir da mulher Vai nascer da mulher E é interessante Quando você lê A história bíblica Quando você percebe Relato de mulheres E que de mulheres Nasceram homens Importantes Que foram Agentes messiânicos Por exemplo Quando você Vê a Moabita Ruth De Ruth Nasce Um menino E disso vai dando Sequência A descendência De Davi Porque é da descendência De Davi Que vai vir O Messias E quando você Lê a carta de Paulo Aos Gatas Capítulo 4 Versículo 4 Diz assim Que na plenitude Dos tempos Deus enviou Seu filho Nascido de mulher Veja a conexão Nascido de mulher E sob a lei Não é sobre a lei Sob Debaixo da lei Qual a implicação disso Ele está falando Das implicações Da maldição Do pacto Da lei Então Cristo Nasce de mulher Assume uma condição De ser um de nós De assumir Essa estrutura Frágil Ele fica vulnerável Ele chora Ele tem fome Ele tem cansaço Ele precisa dormir Ele precisa comer Ele sangra Ele sente dor Ele sente angústia Ele fica triste E tudo isso Depois o escritor Os hebreus Vai dizer o seguinte Aquele que é poderoso Para socorrer Os que são tentados Ele foi tentado Em todas as coisas E é poderoso Para socorrer Os que são tentados Então você vê Que no capítulo 3 Versículo 15 22 Tem uma provisão É Deus Quem é o provedor Para que o homem Seja redimido Para que o homem Possa experimentar Comunhão Com Deus Novamente Você tem a pessoa O filho Da mulher Que é o mediador Que é o próprio Deus que se encarnou Que veio até nós E você tem a condição Todos estes elementos Portanto fazem parte Do pacto Agora já nessa Configuração da redenção Chamado Pelos nossos símbolos de fé De pacto da graça E aí eu termino Termino Considerando duas coisas Com vocês Em primeiro lugar O pacto É uma iniciativa De Deus Deus que toma A iniciativa Sempre foi assim Sempre foi assim Foi sempre Deus Vindo em direção O homem Ao homem E firmando com ele Um pacto Nesse pacto Nós tínhamos Pensando no pacto Feito com Adão Nós tínhamos Esse representante Que ao pecar Todos nós pecamos Com ele E ficamos sujeitos A morte Ficamos sujeitos A morte Porque ele caiu Porque ele rompeu Porque ele virou As costas Para o seu criador E o criador nosso E o redentor nosso Ficamos Sujeitos A todas Essas mazelas Isso afetou Isso afetou Tudo irmãos Toda a ordem Da criação A palavra por exemplo No hebraico Shalom Paz Ela não é só Para falar De uma paz interior O conceito Shalom Dentro de um contexto Mais abrangente No antigo testamento É para falar De harmonia Como que as coisas Estavam em perfeita Ordem Ajustadas E como que as coisas Hoje estão A ponto da bíblia Dizer Que a criação Geme Aguardando A redenção Dos filhos de Deus Sabe o que a criação Ela fica Na expectativa Quando os filhos De Deus Serão definitivamente Redimidos Para que a gente Seja também Redimido Desse cativeiro A criação Tem expectativa Da redenção Dos filhos de Deus Da volta de Cristo Do retorno de Cristo Quando Cristo Vai transformar Essa terra Numa nova terra Transformar o céu No novo céu Onde habita justiça Paz e amor Onde o xalom Volta a organizar Tudo novamente Segundo lugar Bondosamente O homem Caiu Virou as costas Para Deus Deus tomou Iniciativa E foi atrás Do homem Perguntou O homem Onde estás? Quem sabe Você está aqui Nessa noite E você Conquanto no meio Da multidão Mas você tem Um esconderijo Existencial De culpas De medos Por conta Dos seus pecados Dos caminhos De trevas Que você já andou E tem andado Você está aqui Mas você tem Um esconderijo Porque você tem Tentado Cobrir a sua Nudez Sozinho Tentando Cozer Suas vestimentas E elas não Cobrem nada E cada vez Que você Tenta E tenta E tenta Você se vê Mais vulnerável Mais fraco Mais envergonhado E mais cheio De culpa Porque não consegue E jamais conseguirá Mas Deus Volitivamente Vem até nós Nessa noite Para notificar você Que há solução Que ele pode Te redimir Que ele pode Te dar o que você Precisa Vida Que ele pode Te dar perdão Que ele pode Vestir você Com as vestes De Cristo Que ele pode Imputar a você A justiça De Cristo Lá no Éden Deus veio Deus foi Na plenitude Dos tempos Deus veio E se fez Um de nós Para que pudesse Nos redimir Definitivamente E só nele Em Cristo Segundo Adão Com quem se firma O pacto De graça Para A posteridade Daqueles Que foram Redimidos E eleitos Antes da fundação Do mundo Cujo a condição É fé Só nele Nós recebemos vida Deus abençoe A sua preciosa vida Te ensine Minice O seu coração Que você possa Crescer mais e mais Pode se aproximar En Enquanto En Se aproxima Eu oro com você Deus bendito Cuida Cuide Dos meus irmãos Minhas irmãs Teus filhos e filhas Que aqui estão Cuide da igreja Cuide dessa juventude Preciosa Que é levantada Nessa geração Para andar na tua presença Em novidade de vida Que ela possa Se deleitar em ti Nessas verdades gloriosas Não apenas Enquanto informação Para o intelecto Para o acúmulo De informação Mas para que Essas verdades Possam nos levar A práticas Vigorosas Do ponto de vista Do testemunho cristão De que nós somos Filhos do Senhor De que nós estamos Unidos A Cristo E nada Nem ninguém Pode nos separar Deste amor Que foi demonstrado E manifesto em Cristo É a nossa oração Em nome de Jesus Amém Amém Amém